Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Souza e estou aqui no canal do professor Demócolis Rocha para fazermos juntos uma colaboração super legal. Se você quiser conhecer o meu canal, o link está na descrição do vídeo. E se apoia essa iniciativa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal do professor Demócolis. Vamos juntos aprender sobre razão e proporção nessa aula de hoje, para dar todo o fundamento teórico para o estudo sobre grandezas proporcionais e sobre regras de três. Vamos ao vídeo, pessoal? Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, razão. Razão é o quociente de dois números. O quociente, vocês lembram, não é? É o resultado de uma divisão. Mas nós não vamos fazer essa divisão agora. Agora nós vamos apenas representar a razão, que pode ser feita de duas formas. A sobre B, que a gente lê A está para B, ou A, dois pontinhos B, para lembrarmos do quociente, que também lemos A está para B. Agora o B, pessoal, não pode ser igual a zero, tá? Como a gente sabe que frações com denominador zero não existem, e B é exatamente o número que está abaixo ou à direita, então ele não pode ser zero. Ou seja, você tem que lembrar sempre que o B tem que ser diferente de zero. Tá, e os nomes dele? Como é que ele se chama? Eles se chamam antecedente e consequente. O de cima ou da esquerda é antecedente, e o de baixo ou da direita, consequente. Agora uma observação importante, galera. Quando o consequente for igual a 100, nós temos a razão centesimal, que é uma razão super importante, principalmente para os cálculos de porcentagem. O nosso canal aí tem uma série sobre porcentagem, dá uma olhadinha lá e aprende algumas dicas legais sobre porcentagem. Bom, e proporção? O que é proporção? Proporção é igualdade ou equivalência entre duas razões. Ou seja, quando duas razões representam o mesmo valor. A forma esquemática de representar, aqui, A está para B, é uma razão. C está para D, é outra razão. Daí, entre elas, um sinalzinho de igual. Em forma de razão, fração ou com os dois pontinhos também. Mas a leitura disso, como é que é feita? A está para B, assim como C está para B. Tanto nesse formato, quanto nesse. E os nomes que os termos recebem, né? Os dois centrais, a gente chama de meios, porque estão no meio. E os dois das extremidades de extremos, exatamente por isso. Beleza? Mas vamos a um pequeno exemplo aqui. A fração ou razão, dois quintos. Se dividirmos dois por cinco, obtemos 0,4. E a razão, quatro décimos. Também, se dividirmos, obteremos 0,4. Ou seja, são duas razões formadas por números diferentes, mas que representam o mesmo valor, o mesmo resultado. Daí, o fato da gente dizer, então, que dois quintos e quatro décimos formam uma proporção. Ou seja, dois está para cinco, assim como quatro está para dez. Mas, professor, se não lembrar desses nomes, meios por extremos, isso pode vir a me atrapalhar, não é a resolução de um problema? Bom, galera, o que mais a gente precisa dominar não são esses nomes. É uma propriedadezinha chamada de propriedade fundamental das proporções. O que é que diz essa propriedade? Ela diz que o produto dos extremos é o produto dos meios. Está aqui, ó, A vezes D, que são os extremos, B vezes C, que são os meios. O produto deles é igual, dos extremos é igual a dos meios. Tá, professor, se não lembrar dos nomes, lembre da regra do X. Popularmente, nós chamamos de regra do X. Ou seja, você chega naquilo que possa vir a ser uma proporção e multiplica por usando os valores. Então, vamos lá. Duas vezes dez, quanto é? Vinte. E cinco vezes quatro, quanto que é? Cinco vezes quatro, também é vinte. Ora, se os resultados foram obtidos iguais, então trata-se de uma proporção. Sendo assim, dois está para cinco e quatro está para dez, formam entre si uma proporção. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre razão e proporção. Esperamos que você tenha gostado, tenha tirado todas as suas dúvidas e preparando o seu conhecimento para os próximos topos de grandezas proporcionais e regra de três. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma